Uma ocorrência chamou a atenção da polícia na tarde desse domingo, Dia dos Pais. Dois corpos foram encontrados em estado de decomposição dentro de um barraco de madeira, no aterro sanitário. A polícia militar foi acionada, onde as informações davam conta que havia dois corpos aqui no lixão. Então logo nós chegamos ao local, conseguimos constatar a veracidade dos fartos. Há suspeita de que Sônia Elizabeth Carvalho, 40 anos, e Davi da Paixão Assunção, 46, teriam feito um pacto de suicídio, pois no local não tinha sinais de violência e em cima de uma mesa foram encontradas várias cartas de despedidas, que estavam assinadas pelo casal. Esses são detalhes importantes e que deixam para a gente uma certa tranquilidade. A falta de sinais de violência, presume-se que não houve um crime, e isso naturalmente será investigado agora pela polícia civil, que dará um desfecho melhor para a situação. Sônia foi encontrada deitada na cama. Já a Davi estava dependurada em uma corda que foi amarrada no teto do barraco. As famílias estiveram no local e reconheceram os corpos. Bem, uma das irmãs esteve aqui e disse que já havia sentido falta dela já há uma semana, aproximadamente, e que diante dessa falta ela já estava meio angustiada e acabou recebendo posteriormente essa notícia. E a família do Davi veio aqui também ou não? Sim, veio aqui um irmão dele também, que relatou que também tinha sentido a falta deles, que de vez em quando havia uma comunicação, me parece que aos domingos era costumeiro frequentar a casa deles, e isso não aconteceu na data de hoje. Os corpos já foram removidos para o UML, onde serão periciados, a perícia já realizou seus trabalhos de praxe, e a polícia militar vai encerrar o boletim de ocorrência, narrando todos os fatos que foram presenciados aqui no local.